Eu cheguei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinda de Bento Gonçalves. Eu estudava em uma escola pública no interior, fiz vestibular e passei aqui, que era a minha única chance. Cheguei em março e em setembro eu comecei a trabalhar no CEPA como entrevistadora de pesquisa dos professores. A partir daí eu não me desliguei mais do CEPA. Eu terminei a graduação em administração de empresas, fiz o complemento em administração pública, fiz o mestrado em administração, uma especialização em educação nos Estados Unidos. Eu fiz doutorado na Fundação Getúlio Vargas, trabalhei no CEPA como entrevistadora, como bolsista de várias categorias, da Prune, da Fiesp, do CNPq, da Fundação Ford. Quando nós ganhávamos da Fundação Ford em dólares, ficávamos pensando assim, esse dólar não sobe nunca para que o nosso salário aqui aumente. O CEPA foi o espaço de trabalho que me acolheu quando eu cheguei em Porto Alegre. Então eu encontrei no CEPA uma biblioteca montada em administração, que eram os livros que recém tinham chegado dos Estados Unidos. Nós fomos pioneiros na publicação de livros sobre administração. Não tinha quase nada na década anterior a eu entrar aqui. E aqui são feitas muitas pesquisas. Se pesquisou para os Correios, para a RBS, para o Banco do Brasil. Aqui também se deu muito curso de extensão, não é só a graduação e a pós-graduação. Eu sendo administrado, meu doutorado em administração. Orientei alunos. E aqui eu participei também do meu primeiro curso. Só que eu fui pioneira nas coisas. Participi do meu primeiro curso de EAD. Foi o primeiro curso que o CEPA fez. E assim, muitas experiências novas. São muitos anos. Eu entrei em 69, nem sei quantos anos. Ah, em setembro desse ano eu faço 50 anos de CEPA. Eu acho que todas as pessoas deveriam passar pela universidade. Mas não só para levar um diploma. Elas deveriam passar para aprender a olhar o mundo com crítica. Para poder entender por si aquilo que acontece na realidade. Ou seja, para não ser manipulado facilmente. O meu nome é Geni de Sales Dornelis e o meu lugar na URGS é o CEPA. O meu nome é Geni de Sales Dornelis e o meu lugar na URGS é o CEPA. O meu nome é Geni de Sales Dornelis e o meu lugar na URGS.